Fiz o teste aqui com a XT, na pista, com o carburador da CG125. Eu até fiquei surpreso, sabe? Ela andou a média aí de 100, 110, tranquilo, subia qualquer subida 100, e chegava da 120, da descida, mas a média é 100, 110, com o carburador da CG125. Eu, ela precisava aumentar um pouco o torque, e pouquinha coisa a velocidade para ter o torque na baixa, está faltando torque, né? Então eu tirei aqui o carburador, vou fazer algumas mudancinhas aqui, para não ter que tirar o carburador, 125, ficou muito bom o funcionamento, e eu acabei de tirar ele, e tirei os dois chiclês. Estava usando aqui o chiclê de 40, e de 120. Então eu vou alterar um pouquinho, se ele ganhar um pouquinho mais de força, vai ficar bom. Mas eu não sei se é só o chiclê, né? Eu vou trocar o chiclê, vou pegar aqui, vou tentar colocar um chiclê de 130 de uma vez, faltou pouquinha coisa na lenta, vou aumentar de 40 para 45, e, vou dar alta, como já está no 120, eu vou tentar pôr o 130, eu pôs o 125 na virágua, né? Ficou bom, só como eu não vi diferença de força, eu voltei para 120. Mas a XT, como está faltando força, vou colocar o 130 de uma vez. A lenta faltou pouquinha coisa, está com 40, vou aumentar para 45, mas eu acredito que está faltando mesmo, a entrada de ar, a entrada de ar, né? A entrada de ar aqui do 125, é pequeno demais, mas como eu não queria tirar esse carburador, porque para a polva 150 lá, vai ter que fazer muita modificação, eu tirei aqui o afogador. Parece pouca coisa, mas dá um volume muito bom, muito grande, que eu tirei daqui, do carburador do afogador, para ver se ele entra mais ar. Alguns reclamou de tirar o afogador, ele ficar dando, não deu regulagem, ficou estralando, é porque tem que fechar aqui do lado, tem que fechar. Tem que fechar, porque ele dá uma entrada de ar falsa aqui, na verdade a entrada tem que dar aqui, por causa da regulagem de ar do combustível, da quantidade de combustível que ela está puxando, né? Então, vou fazer o teste aqui de novo, tirando o afogador, melhorando um pouquinho a coisa, a entrada do ar, vou trocar os dois de clé aqui, vou procurar os dois de clé aqui, um pouquinho maior, né? Que é muito difícil ver o livro, e vou fazer a troca então, de 120 para 130, de 40 para 45, e dar mais uma volta, ver o que aconteceu, porque, para andar na cidade, até que ficou muito bom, muito até na pista, a 110 está excelente, mas ela faltou torque, na hora que puxa para acelerar, ela está meio manhosa ainda, em 80, 100, na cidade quase não percebe, mas falta um pouquinho de torque, vou tentar melhorar isso, abrindo mais o chiclete, aí se ela rodar bem, com 130, posso aumentar um pouquinho mais, 135, 140, até, ver aonde ela não mais vai ganhar força, vai continuar a mesma coisa, então volto para trás de novo, porque eu quero ganhar força, mas ao mesmo tempo, não quero gastar combustível necessário, já que ela fica econômica, mais econômica que estava antes, então vamos escolher aqui o chiclete, então acabei de trocar o chiclete, vou colocar aqui o 130, resolvi pôr o 135, 135, dá para ver aqui, lá, 135, e aqui, de 40 para 45, com a entrada um pouquinho maior do ar, agora eu fechar e fazer o teste, lembrando que é uma XT600, então 135, acredito que não vai estar jogando fora não, aí se faltar um pouquinho de força, mas melhorar, eu tento colocar o maior que eu achei aqui, até o 150, fazendo o teste, quando parar de ganhar força, quer dizer, está dando gasto, aí eu volto para trás, e para vocês fazerem esse teste na sua moto, seja qualquer moto que for, CG, 125, 150, ou se as mesmas motos maiores, e não gastar muito dinheiro, uma boa opção é comprar, esses chiclete, esses jogos de chiclete aqui, na Aliexpress, enquanto eles vendem aqui no Brasil, um chiclete, faixa de 30, 40 reais, você compra aqui, um jogo completo aqui, de 20 chiclete, 10 da alta, 10 da baixa, por a faixa de 30, 40 reais, preço de um, na Aliexpress, aí para aproveitar o frete, eu comprei dois, e aí dá para brincar bastante com a sua moto, que na verdade, as motos saem de fábrica, mas aí depende a regulagem do ar, depende como está o motor da moto, depende o combustível que você usa, aonde você abastece, e dá para você fazer essas mudanças aqui, abrir o, tirar o, o afogador, aumentar a entrada de ar, aumentar o carburador, e trocar o chiclete, ver qual que funciona melhor na sua moto, e qual que dá melhor custo-benefício, que dá a potência que você quer, a velocidade que você quer, e ao mesmo tempo também, não fica consumindo demais, então vou montar aqui o carburador, colocar na moto, pegar a pista, e ver como ficou, com essa mudança agora do chiclete, então aqui eu acabei de montar o carburador, não vou colocar a lateral, pode ser que eu vou ter que mexer de novo, fica mais fácil, para conseguir mexer aqui sem tirar o tanque, já está bom demais, então coloquei aqui de novo o carburador, esse afogador já não funciona mais, tirei a parte de dentro, está montadinho, CG 125 carburador, e com o chiclete crocado, não dei nenhuma partida ainda, lá dá até para aproveitar o mesmo filtro da XT, a ideia é tampar aqui, essa entrada do segundo estágio do carburador original, e lá, colocar uma outra borracha por dentro, usando o mesmo filtro original dela, vamos ver, se vai dar certo, vou fazer um teste agora na pista, vamos dar uma partida aqui, aquele batidão seco de ferro, estava faltando combustível na baixa, deu a impressão, parada aqui, ela está melhor de lenta, está respondendo melhor, está respondendo melhor na alta, vou pegar a pista agora, falo para vocês como ficou, vamos ver aqui quantos quilômetros está, final 285, até onde eu vou lá e voltar, acho que dá uns 7, 8 quilômetros, vamos ver o resultado, cheguei aqui com a moto então, já estava com o final 285, agora 296, então foi 11 quilômetros que andei com ela na pista, estou perto da pista aqui, peguei a pista, fiz o teste com ela, bom, chiclet, chiclet, 40, para 45, está, está baixa, ela melhorou a lenta, a lenta estava meio batendo o motor, um pouquinho oscilando ainda, ficou, perfeita a lenta, agora, conta o torque, melhorou, bastante, bastante mesmo o torque, arrancada, na cidade, na pista, pegava a subida, melhorou muito mesmo a arrancada, mudando o chiclete da alta, do 120 para o 135, só que, a velocidade, ela mudou pouca coisa, deu 120, andava aí 110, 115, 110, 115, dava até 120, mudou aí, 5, 10 quilômetros de diferença, mas, essa diferença de força, que está faltando aí, é a entrada de ar do 125, que é pequena mesmo, precisava mais entrada de ar, e aí teria que pôr o da 150, e que nesse caso aqui, está meio sem condições, porque bate lá, no amortecedor, então, não sei, só se adaptar a boca do 150, para colocar ali, para ficar mais curto, esse cano que está ali, para ligar as duas entradas, para o motor, não dá para diminuir, não tem como diminuir mais, a única coisa que dá para fazer aqui, realmente, é tentar modificar, a boca do 150, para pôr aí, ou, colocar a lateral, que, vai dar muito trabalho, vou deixar assim, uma coisa, tenho certeza, não quero pôr o dela mais, dela é muito ruim, muito ruim mesmo, não é econômico, dá muito dor de cabeça, peça muito cara, e, ruim de pegar, ruim de lenta, dá vazamento, estoura, eu não vou gastar dinheiro, com o carburador novo dela, e nem tentar arrumar, eu acredito, que o 125, vai ficar nisso aí mesmo, vou baixar um pouquinho, o Giclê, da 135, vou pôr o 130, para ver a reação dela, para não gastar tanto, mas vou usar assim, por enquanto, vou colocar a lateral dela, e deixar assim, mais para frente, eu faço um outro teste, acredito, que não seja, mais problema de Giclê, porque ela é 600, essa aqui também, é uma 600, uma virágua, no caso dessa aqui, eu usei o carburador, da 150, como é lateral, coloquei da 150, Giclê, 40 na baixo, 120 na alta, e ela anda 140, 140, 130, muito boa, ela andava 10 km a mais, com o carburador duplo dela, só que fazia 18, agora faz 22, então a solução, seria dar um jeito, de colocar esse carburador lá, mas esse carburador da 150, ele tem essa peça, aqui comprida, que o da 125 não tem, não tem, então, ele colocar a lateral, assim mesmo, na XT, vou deixar com o 125, aí andando, porque está andando aí, 110, 120, tá bom, mas eu queria um pouquinho, mais de força, um pouquinho mais de velocidade, não para andar, para ela ter mais torque, né, mas no caso da XT, não vai ter jeito, essa aqui ficou ótima, essa aqui eu ando com a 110, 120, sobe e desce, está econômica, está com torque, está muito boa, não tenho o que fazer mais, me livrei do carburador duplo, essa aqui, eu vou deixar por enquanto, assim, vou apenas mudar aqui, coloco no comentário, depois aí, vou tirar o 135, colocar o 130, né, mas em questão do carburador, vai ficar esse mesmo, aí mais para frente, quando tiver tempo, vou tentar adaptar a boca, do 150, fazer alguma coisa, para colocar sem aquela borracha, porque aí eu consigo pôr o 150 aqui, aí resolver o problema, aí vai ficar um motão de sempre, agora vai faltar um pouquinho de torque, um pouquinho de força, mas está excelente, vai ficar assim mesmo, então quem quiser fazer aí, testado, não gastei nada, gastei 100 reais, o carburador novo, da CG125, mesmo preço, até 150, excelente, e aí,